Então, vamos conceder a palavra, primeiramente, ao doutor Eugênio José Paiva. Fique à vontade, doutor. Primeiro, boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade de tentar explicar o que nós fazemos. Sou médico intensivista, sou chefe de UTI há 30 anos, estou em Brusque, e sou diretor técnico. E eu queria explicar algumas coisas para vocês, o que são as rotinas nossas. Eu, como diretor técnico, a gente tem uma necessidade muito grande de controle ético. Nós controlamos as condutas que nós fazemos, nós controlamos os colegas com desvio de comportamento. Eu sei que aconteceram coisas, até no meu próprio estado, no Rio de Janeiro, coisas abusivas. Ou seja, eu acho que um profissional que usa a covardia de abusar de uma pessoa, primeiro, ele não é um médico. Ele estudou medicina. São duas coisas diferentes. O médico, ele é um complemento de um ser humano. E no nosso caso específico, a gente tem, primeiro, um cuidado muito grande com ética. O nosso hospital tem 130 anos. Para vocês terem uma ideia, qualquer procedimento que a gente vai fazer, a gente se resguarda com proteção, segurança, estabilidade. Existe um pessoal de apoio. Existem condutas que, para nós, a rotina é a profissão. Para você ter uma ideia, eu, quando estou dentro da UTI, às vezes, a própria família que vai ver o paciente, não está preparada. É comum a gente ver a acompanhante desmaiar. Em relação a exames, o que acontece? Primeiro, tem que ter uma relação médico-paciente. Quem vai fazer o exame, confia no profissional. Isso é uma coisa inicial. Segundo, um procedimento médico, a gente tenta se resguardar o mais possível. Eu vou dar um exemplo para vocês de, a gente atualmente estamos fazendo angioplastia, que é o exame das coronárias, faz cateterismo. Pessoal, é comum, de uma hora para a outra, dar um problema, lesar uma artéria, a gente tem que reverter essa situação, a gente vai ter que entubar um paciente, fazer drogas, vai reanimar. Pode acontecer de acontecer uma parada, vamos reanimar. Isso faz parte da profissão. Agora, você imagina uma pessoa que não está preparada para isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o mundo médico. E a gente está se protegendo de quê? A gente se protege de infecção. Exemplo, você está fazendo um ato qualquer. O acompanhante não entende, passa mal, você tem que parar. Desvio de conduta e de procedimento. E outra coisa que falaram, o paciente, quando ele é anestesiado, a gente usa um anestésico de absorção rápida. A gente usa medicamento que o paciente se recupera em meia hora. E o paciente nunca fica sozinho. Ou seja, o paciente não fica em coma, o paciente não fica abandonado. Não, existe um pessoal de apoio de técnicos de enfermagem. E quando o paciente acorda, a família é presenciada. Exemplo, eu mesmo já fiz muito exame, que só me lembro do colega me anestesiando e eu acordando meia hora depois. Então, a gente tem que pensar assim, o que é que a pessoa vai ajudar? Por que tem que estar lá? E a justificativa. Mas por quê? Eu acho que tem que partir da confiança do que está se fazendo. O mundo médico é um mundo diferente de condutas. Outro exame horrível. Vocês têm ideia do que é fazer uma colonoscopia? Colonoscopia é um exame pelo ânus. Isso é uma coisa horrível para quem vê. Você está com uma pessoa que você ama. Você precisa entubar, passar um tubo nessa pessoa. Você precisa sondar essa pessoa. Quem não está preparado para isso, não vai entender isso. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. O nosso mundo não é um mecânico. Você não troca uma roda e sai andando. Não, não é assim. São coisas diferentes. Então, existe um mundo que toda a pessoa tem que ser informada. O próprio acompanhante, como a gente vai fazer o procedimento, ele é preparado, ele teve um preparo de intestino, um bocado de coisas. E o acompanhante não, ele está ali. Ele vai ter que ser preparado. Ele vai ter que entender. Então, a minha ideia aqui não é ficar só defendendo. É vocês entenderem o mecanismo do que isso acontece. Então, a ideia básica é essa. Eu trouxe uma colega anestesiologista para ela tentar também explicar da área dela como que acontece, qual o tipo de proteção que a gente faz no mecanismo desse. E só para terminar, nós somos profissionais. e a gente abomina o mal profissional. Então, a gente tem um controle muito grande. A gente tem uma comissão de ética dentro do hospital que controla muito bem do que nós estamos fazendo. Então, é... E fazemos uma coisa da melhor maneira possível, né? Obrigado, hein? Muito obrigado, doutor Eugênio. Vamos passar a palavra para a doutora Renata, esclarecendo que após será aberto um espaço para que o vereador que assim desejar possa fazer alguma pergunta e ter algum esclarecimento, ok? Então, a palavra é sua, doutora Renata. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata, sou médica anestesista. Não sei se todos aqui já passaram por alguma cirurgia, mas se passaram, provavelmente tiveram o auxílio de um anestesista. O anestesista, para chegar ao trabalho como anestesista, nós precisamos de nove anos de formação. São seis anos de medicina, mais três anos de anestesiologia em sistema de residência médica, onde nós temos uma formação de, no mínimo, entre 60 e 90 horas semanais de trabalho. Essa formação, ela nos dirige para uma compreensão de que o paciente é um ser vulnerável e muitas vezes ele está no momento de maior vulnerabilidade que ele já teve na vida no momento que ele se encontra na mesa de cirurgia. Nós somos formados a ser o profissional que cuida e protege desse ser humano. Quando nós vemos atos como esses que aconteceram no Rio de Janeiro, onde essa pessoa que deveria estar ali para proteger a paciente se torna um agressor, isso choca muito. Acredito que isso choque muito a sociedade porque a gente vê isso num local que deveria ser o local de maior zelo e cuidado. Entretanto, eu posso dizer que isso não é nem a maioria, nem a minoria dos profissionais, são casos raros e por isso chamam tanta atenção pelo tamanho a bizarrice desses casos. pois durante toda a nossa formação nós somos encaminhados para a formação dessa conduta ética e de proteção aos pacientes, abominando qualquer tipo de violência. Então, o que eu percebo muito é que existem pessoas más, pessoas doentes, pessoas com más intenções em todos os âmbitos, existem essas pessoas em escolas, existem essas pessoas em asilos, existem essas pessoas no transporte escolar do teu filho, existem essas pessoas em vários locais da sociedade. O nosso objetivo, como bons profissionais, é termos a capacidade de diagnosticar isso e a coragem de denunciar esse tipo de conduta quando temos algum tipo de desconfiança. Eu acredito que isso sim seja muito importante, nós termos uma conduta ética e não sermos covardes perante situações que nos tragam desconforto, que nós percebemos desconforto e temos sim que agir com relação a isso. Então, essa é a minha opinião, claro, eu não represento, estou aqui representando o hospital, mas eu, além de ser médica, também sou psicóloga, formada pela FURB e atuei como psicóloga por dois anos antes de ser médica. Então, também vivenciei muito essa questão do abuso e do papel do paciente estar vulnerável perante profissionais de saúde. E eu verifico que eu acredito que a situação de um paciente estar vulnerável, ele ter um acompanhante, eu tenho algumas questões que eu vou botar aqui, ele ter um acompanhante, eu acredito que não seja o ideal, mas sim nós termos, então, bons sistemas de acompanhamento dos profissionais para que esses profissionais sejam, então, sempre conduzidos pelo caminho ético. Como que funciona lá no nosso hospital onde a gente trabalha? O paciente nunca está sozinho com nenhum profissional. Ele sempre está acompanhado de pelo menos dois profissionais. Durante a anestesia, nós temos sempre um técnico de enfermagem como auxiliar da anestesia, então, o paciente nunca está sozinho só com um profissional. Na sala de cirurgia, nós temos instrumentadores, médicos cirurgiões, que geralmente são mais de um, técnicos de enfermagem circulantes, então, nós temos muito mais do que apenas a relação de um médico com o paciente. Então, temos várias pessoas em prol do cuidado desse paciente e também um ajudando o outro profissionalmente. Quando esse paciente é desperto, é acordado, vai para uma sala de recuperação, lá ele é acompanhado por também dois técnicos de enfermagem que ficam monitorizando e acompanhando até eles terem alta do centro cirúrgico. Então, mostrando como que o paciente não fica vulnerável somente à exposição a uma pessoa, que às vezes seria preocupação. Outro ponto importante que eu anotei aqui seria sobre a proteção e os riscos de entrada do acompanhante num centro cirúrgico, dentre eles, como o doutor também já comentou, o aumento do risco de infecção, pois dentro de um centro cirúrgico nós temos profissionais treinados para estar naquele ambiente que tem normas muito restritas com relação à higiene e segurança. Então, aumentamos esse risco de infecção com uma pessoa que não sabe lidar com esse ambiente. A segurança também, porque é um ambiente altamente controlado e com protocolos rígidos e a presença de um acompanhante pode distrair os profissionais, pode preocupar os profissionais com um ponto a mais de distração durante a realização desses protocolos, bem como a segurança dos demais pacientes que estão no centro cirúrgico. Nós anestesiamos pessoas, são mais salas cirúrgicas e a gente não sabe o que esse acompanhante de um pode, às vezes, interferir em outra cirurgia. A privacidade dos nossos pacientes, então nós temos esse compromisso com a privacidade, nós temos a instrução para cuidar com isso, mas a gente não sabe como lidar, como o acompanhante lidaria. O espaço limitado, então as salas são pequenas, elas comportam somente os instrumentos, as macas e os profissionais que a gente já precisa e as questões de segurança pessoal do próprio acompanhante, como o doutor também comentou, o acompanhante não, ele é uma pessoa despreparada tanto tecnicamente quanto emocionalmente para estar lá dentro, então ele não sabe quais seriam as melhores condutas para aquele paciente no momento, em qualquer momento, seja ele de urgência ou não e ele também não tem um preparo emocional para estar naquele ambiente, o que pode levar a prejuízos para o paciente, prejuízos para a equipe e para o próprio acompanhante, gerando traumas, gerando situações indesejadas, por ser um ambiente muito diferente e muito adverso para a maioria das pessoas que não tem o treinamento. por fim, eu faço um comparativo falando sobre vulnerabilidade, crianças são vulneráveis e crianças estão expostas a professores em escolas, quando eu escolho uma escola e escolho um professor para ter uma relação de confiança com esse meu filho, com esse meu filho pequeno que precisa de troca de fraldas, que precisa de troca de roupas em uma escola, eu não preciso de um familiar com ele, porque eu depositei minha confiança nessa escola, depois tenho essa minha confiança nesse professor ou professora, então eu digo a mesma coisa, nós somos profissionais treinados para estabelecer relações de confiança, então eu acredito que nós também não temos nem a necessidade, inclusive teria prejuízo de ter um acompanhante lá, justamente por todas essas questões já narradas, então eu acredito que em escolas não precise, acredito que em asilos não precise, acredito que quando deixamos filhos com babás, também estamos construindo uma relação de confiança com essa pessoa, então reforço por final, a conduta desses médicos que tanto nos assustaram e essas bizarrices que vimos aí, não é nem maioria nem minoria, são casos raros e que graças a pessoas que estão sob vigilância dos demais, que foi o caso desse cara, foi denunciado por técnicos de enfermagem, pois a gente não fica sozinho, nós conseguimos realmente retirar essas pessoas de convívio social e manter a segurança que é o principal para o nosso paciente sempre, então é isso, quem quiser, a gente está aberto a perguntas, tomou? Muito obrigado, doutora Renata, vamos então deixar a palavra livre para os vereadores fazerem suas manifestações, fazerem suas perguntas. Vereador Marcos Daishman. Boa tarde, primeiramente agradecer, por terem aceito o convite do doutor Eugênio, doutora Renata, estarem vindo aqui esclarecer essa questão do projeto 78, que está tramitando na Câmara. Até, senhor presidente, a gente fez um substitutivo global ao projeto, uma emenda, substitutivo global, para que esse projeto pudesse voltar às comissões para ser reavaliado, conforme a gente já conversou, é um assunto muito específico, bastante delicado, para quem já esteve, tem essa experiência de estar dentro de uma sala de cirurgia, dentro de uma UTI, e ver como a coisa acontece, saber que as pessoas aqui fora não têm noção do trabalho que é feito, da forma que é feita, com todo o cuidado, dentro, para que o foco seja o paciente para salvar a vida desse paciente. Eu tenho certeza que o acompanhante não vai servir, não vai ter utilidade nenhuma nessa situação, a não ser, talvez, até atrapalhar o procedimento, vamos colocar dessa forma. E eu trouxe essa questão para ser debatida dentro da Câmara, para nós, não apenas aprovarmos um projeto por achismo, como a doutora bem colocou, foi um ato grotesco, de uma forma monstruosa, o que foi feito com aquele médico. E a minha pergunta é a seguinte, como que a categoria se sente numa questão dessa, eu digo até no Senado Federal, lá, eles não têm nem noção do que estão colocando em pauta esse projeto, como é que a categoria hoje se sente, não só dos médicos, quanto do pessoal da enfermagem que está ali lutando para fazer um bom trabalho, se sente em relação a isso, e está sendo colocado talvez assim numa vala comum por ter assim, perdendo essa confiança por causa de um, de uma situação que aconteceu. Então seria, essa é a pergunta, qual é o sentimento hoje de poder estar sendo monitorado por pessoas que não têm qualidade, qualificação nenhuma para poder entender o que está acontecendo nessas salas. Obrigado. Na verdade, com certeza nós não nos sentimos bem com relação a isso, mas eu acredito que seja algo que talvez entre no senso comum de muitas vezes querer generalizar a forma como tentar resolver o problema de uma forma como teve um, então vamos tentar cercar todo mundo, tentar proteger todos os pacientes e todos os médicos. Talvez seja uma forma mais simplista de pensar numa solução, mas ao mesmo tempo eu não me sinto ofendida com relação a isso, pois eu sei muito bem que existem pessoas que têm realmente problemas, não querendo defender ninguém, mas podem ter problemas psicopatias e transtornos de caráter em qualquer ambiente. E isso não desmerece a medicina como um todo, não desmerece os esforços que nós fizemos todos os dias, até pouco tempo atrás tinha uma pandemia, então tinham muitas pessoas com famílias em casa, lá nos hospitais expostos a um vírus mortal e lidando com vidas dia e noite para salvar pessoas. eu sou anestesista, eu estou intensivista, então a gente entubou muitas pessoas cobertas com aquelas roupas de astronauta, tentando fazer o melhor e ajudar os outros, então eu acho que um caso isolado assim não merece a atenção e não desmerece todo o esforço que a nossa categoria, que os nossos profissionais realizam todos os dias, então eu acredito que seja um fato isolado, muito lamentável, com certeza, porém que acontece e que a nossa sociedade precisa estar preparada para identificar e afastar, eu acho que isso é o mais importante. Eu olhando para vocês, eu reconheço quatro que já tiveram relação comigo, um foi a mãe, o outro foi o irmão, o outro foi o pai, e acho que o Jean Perola foi a sogra, o sogro, então assim, isso chama-se um ato de confiança, são 30 anos de profissão, igual eu falei logo no começo, esse colega, não sei nem se é colega, ele desviou de conduta, não quero falar de outros profissionais, mas desviou de conduta, a medicina, eu falo até para a gurizada nova, a medicina é um ato de doação e de amor, se você quiser ficar rico, vai fazer outra profissão, porque o que você ganha é é fruto do seu trabalho, né, somos uma coisa que me admira muito na minha profissão, é o respeito que a sociedade tem por nós, isso é uma coisa muito importante, ou seja, você, você, eu estou falando com um intensivista, você entrega um familiar seu em risco de morte, pessoal, o único bem que nós temos chama-se saúde, não é BMW, não é nada, é saúde, então quando você entrega esse teu bem a outra pessoa para cuidar, está entendendo, então isso é um momento muito especial, aquela história que falar que medicina é um sacerdócio, é um sacerdócio, porque isso é uma entrega, e quando a pessoa dessa quebra isso, ele não é um médico, na essência da palavra, ele fez medicina, é duas coisas diferentes, né, e eu acho para esse profissional o rigor da lei, né, eu não sei se ele está preso, se ele morreu, não sei o que, mas é um psicopata, não tem esclarecimento, não tem outra justificativa, como é que você quebra a confiança de uma pessoa que está entregando a vida, né, na tua mão, que às vezes nem sabe, né, quem sabe muito, quem sabe muito bem, exemplo, você teve um infarto, parou, a tua vida era ali em diante, você não sabe mais nada, você está em coma, você não respira, você vai para uma máquina, tem outra pessoa que está cuidando de você, né, às vezes eu falo brincando, tem paciente que chega quase na morte, depois que eles acordam, eu falo assim, olha, você conheceu a sandália de São Pedro, e você voltou, né, então, como é que você quebra isso? né, então, eu acho que teve esse caso aí, teve muito mais casos, teve muito mais casos de abuso, a gente, de vez em quando, ouve, principalmente em relação a consultório, em relação a mulher, quer dizer, não tem outra explicação, é bandido para ser tratado com rigor da lei, ok? Obrigado. A operadora Marlina, a operadora Marlina vai se manifestar também. doutora Renata, doutor Eugênio, eu sou a doutora Marlina, proponente deste projeto, e, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas em nome de todos os meus colegas desta casa, porque o objeto da discussão foi extremamente desvirtuado aos senhores. O projeto de lei, sim, ele prevê o acompanhante, um acompanhante, em casos de sedação. E uma das perguntas que eu devo fazer ao senhor e à senhora é se todo procedimento médico que inclua sedação se dá em um centro cirúrgico. E aí, quando a gente vai pautar especificamente a questão do centro cirúrgico, no projeto de lei, está lá a palavra ECPUAC, Centro Cirúrgicos e Unidade de Terapia Intensiva. E, justamente, na justificativa, nós complementamos ainda que, em caso de urgência, emergência, o profissional de saúde, que é quem tem todas as informações necessárias para atuar, ele toma a decisão de retirada do acompanhante. Então, o projeto, ele é extremamente explícito nessa questão. E me parece que há um não entendimento desta questão. e, para complementar, eu indago o conhecimento que se tem a respeito desta proposição, porque é algo que nós vamos ter que começar a discutir um pouco mais, assim como os educadores a todo tempo estão no crivo e faz parte da evolução da profissão, da evolução social da profissão, a gente estar entre esses debates. Então, quando fui fazer este projeto, os dados em que eu me apoiei, eles estavam na base do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da, então, ministra da Maris Alves do governo Jair Bolsonaro, onde, a cada, o relato que trazia, a cada dois dias, uma mulher em nosso país fazia denúncias a respeito dessa questão voltada à questão dos abusos que sofrem em procedimentos. Então, não é um caso isolado e é um caso em problema social colocado em nosso país. Também quero dizer que nós temos na Câmara de Deputados um projeto da deputada Bia Kicis, do PL, onde torna essa lei numa esfera federal. E nada mais é que um conjunto de legislação, é um conjunto de ações que visa proteger o direito das mulheres. Sempre, doutor e doutora, sempre, respeitando a condição do profissional que está lá executando o serviço, o trabalho. Então, de forma alguma, de forma alguma, é uma afronta a esta nobre profissão, que ao lado da educação é um dos pilares para a manutenção de qualquer sociedade. Então, eu deixo apenas duas perguntas. Os dados que a gente tem para falar sobre essa questão da violência como profissionais da saúde que se apoiam e a pergunta em relação à questão de se todo procedimento ele se dá em centro cirúrgico. E também gostaria de perguntar se foi possível a partir dessa minha explanação compreender o equívoco que pode ter acontecido em relação a centro cirúrgico UTI e a autonomia médica para fazer o que for preciso em situações de urgência e emergência. Muito obrigada. Bom, vereadora, eu entendi muito bem o que a senhora já tinha explícito. Deixou de falar uma coisa. Hoje, nem todas as condutas são feitas em centro cirúrgico e UTI. mas nós temos setores, exemplo, de endoscopia, nós temos setores de urologia, nós temos setores de hemodinâmica, cateterismo. Então, assim, isso é feito primeiro, o paciente ele é feito um sedativo, um sedativo que a gente usa de tempo pequeno em recuperação. Aí, em relação a senhora falou de proteção, não é sozinho. Ele tem um anestesiologista junto, associado ao médico que faz o procedimento, associado a técnicos de enfermagem e o pessoal de recuperação. Esse dado que a senhora me falou de abuso, eu sei que existe. Agora, você imagina, nós estamos falando da nossa área, nós estamos falando do nosso campo. Geralmente, tem cinco colegas, seis colegas. É impossível acontecer isso. Isso não existe. essa é a parte de abuso da mulher. Isso não existe entre nós. Existem vários setores. Hoje, o hospital, como cresceu muito, tem vários setores. Nem tudo só acontece em UTI e não sendo cirúrgios. Claro que não. Os anestesiologistas vão para uma área que a gente chama de hemodinâmica. Outros anestesiologistas vão para a área que a gente chama de urologia. Tem outra área de gastro. exames em crianças, está entendendo? Então, é exame de imagem, tudo isso. Exame de imagem que você precisa de contrato, precisa de anestesiologia. E só para terminar, esse coma, não adianta eu ficar explicando, o coma é uma definição errada. o paciente entra em insuficiência respiratória aguda, perda de consciência e se recupera. Isso não é coma. Não é coma quando o paciente entra numa parte neurológica e não responde. Mas isso é outro mecanismo. Mas nem tudo é só dentro da UTI. E o que acontece dentro da UTI e do centro cirúrgico e das outras áreas é a mesma coisa. Ventilação mecânica, anestesia, recuperação e pessoal de apoio. Assim, sobre essa questão, entendi o que você quis trazer, né? Eu também entendo, assim, locais, a maioria dos locais que realizam procedimentos com sedação, a maioria não, todos os locais que realizam procedimentos com sedação são realizados com mais de um profissional. O profissional anestesista ou o profissional médico muitas vezes vai aplicar um sedativo leve para realizar um procedimento às vezes superficial ou algum exame, ele nunca pode estar sozinho nesse procedimento, né? Porque alguém precisa estar cuidando do paciente enquanto esse procedimento ou exame é realizado. Então, a partir desse ponto, então, já não tem um profissional sozinho com o paciente. A outra questão é que eu acredito que talvez nem todo paciente queira ter um acompanhante, né? Vendo, presenciando, a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade, nem todo mundo tem alguém que possa contar ou confiar a ponto de querer levar junto caso isso seja uma obrigatoriedade, né? Nem todo paciente pode se sentir confortável ou desejar partilhar com o acompanhante esse momento, a sua privacidade, até o seu próprio diagnóstico. Então, eu acredito que a obrigatoriedade não seja interessante para os pacientes, pois nem todos eles vão querer realmente ter essa pessoa. Outros procedimentos, Consultas, avaliações em que o paciente não tem a perda de consciência, não tem sedação, muitas vezes acontecem sozinhos, né? Realmente só o paciente e o médico. E mesmo nessas situações, a gente também pode prevenciar situações em que o paciente não se sinta bem, ou não se sinta compreendido, ou se realmente se sinta agredido de alguma forma, né? E possa, então, realmente dar continuidade a essa queixa, a essa denúncia nos órgãos específicos, né? Então, eu acredito que sim, é importante que as equipas estejam preparadas para diagnosticar, porque nós somos treinados para diagnosticar esses desvios, essas atitudes erradas, sejam elas abusos morais, abusos por palavra, abuso físico, abuso sexual, que, né, vamos escalonando isso num nível de gravidade, mas, às vezes, poucas palavras já configuram, né, o abuso, mas eu acredito que a formação e o cuidado dos profissionais que estão junto ali naquele ato seja o mais importante de todos, para realmente a gente não ter um desvio de olhar, porque o acompanhante, ele não tem o olhar treinado para visualizar o que que é, talvez, uma agressão e o que que é uma conduta necessária ou uma conduta mais invasiva necessária. Então, eu acho que olhos treinados, né, pessoas que realmente estejam focadas e unidas nessa questão da segurança e proteção do paciente possam, então, serem vigilantes umas às outras. Então, procedimentos com sedação não, né, não existem ou não deveriam existir somente com um profissional, né, um profissional é pouco, um profissional é insuficiente, né, então, eu acredito que os profissionais se ajudem nesse processo e podem, inclusive, se autorregular quando necessário, né. Feriador Jean Pirola, de uso da palavra também. Doutor Eugênio, doutora Renata, né, eu acabei não pegando a palestra, acabei me atrasando um pouco na sessão, devido a um problema de saúde que eu também estou passando na minha família. Estou com a minha mãe há 21 dias no hospital em Lages, 11 dias de UTI e a nossa Constituição Federal, ela é baseada na confiança. No Brasil, a relação sempre foi de confiança. Você compra um produto no supermercado, você confia que aquele produto tem os nutrientes, tem a... é... tudo aquilo que vem descrito no próprio produto. Você compra um veículo você confia que aquele veículo não tem um defeito que você vai poder andar com aquele veículo na rua. Você traz toda a confiança para os profissionais que trabalham com humanas. Médicos, dentistas, professores, advogados, enfim, nós vivemos de confiança. Quando há algo, quando acontece algo de extraordinário, a pessoa está transgredindo a própria lei. Aí existe lei para punir essas questões. Sinceramente, eu não imagino o meu sogro que ficou 40 dias na UTI, muito bem cuidado, né, pela equipe do doutor Eugênio, com um acompanhante para saber o que estavam fazendo com ele lá 40 dias, sedado, né, em coma. Eu não imagino um acompanhante com a minha mãe, que ficou 10 dias agora lá, 8 dias sob sedação, com uma embolia pulmonar grave e aguda devido a um, a uma trombose na perna. Eu não imagino que um profissional da área de medicina, um profissional, vá fazer qualquer coisa contra a segurança, contra a intimidade ou contra aquela pessoa que ele está ali salvando a vida. Se nós formos levar ao pé da letra aquilo que está no projeto de lei e, infelizmente, convidar, né, vossas excelências para vir à Câmara a tratar desse assunto diante de tantos assuntos mais importantes que nós temos aí na nossa saúde municipal, como é o caso da briga pela oncologia no nosso município, eu até peço desculpas para vocês, mas eu não vejo isso, nunca ouvi falar que os profissionais da nossa cidade, esta é uma lei municipal, tenham transgredido a lei para que a Câmara de Vereadores tenha a necessidade de discutir esse assunto e transformar em lei. Não me passa pela cabeça essa situação. nós temos padre pedófilo, então todos são. Nós temos advogado que rouba o próprio cliente, então todos são. Nós temos político, vagabundo, ladrão, então todo político é vagabundo e ladrão. É isso? Então nós temos um vagabundo que se diz que fez medicina, que cometeu um ato, então todos os médicos agora têm que ser vigiados por livre e espontânea vontade do paciente e a confiança. Onde fica a confiança do paciente com o médico? Questões estéticas, o paciente tem que ter total confiança no médico que ele está contratando ou no médico que está lhe atendendo quando é um caso de acidente ou algo parecido. É a vida da pessoa que está em risco e a vida das pessoas que nós, sociedades, nós entregamos a vocês médicos. É isso? Eu acho que essa discussão não deveria nem ter pauta. Nem ter pauta. Me perdoe. Me perdoe a vereadora que propôs esse projeto. A gente sabe que existem casos esporádicos. Quando tem professor que estuprou o aluno, então vamos colocar uma pessoa dentro da sala de aula para vigiar o professor também? Crianças? Inimputáveis? que não tem consciência? Que não sabe o que está acontecendo? Eu não vou fazer pergunta. Eu vou apenas pedir desculpas. Em meu nome, em nome da sociedade que jamais passaria pela minha cabeça que estaríamos discutindo esse assunto aqui e colocando em queixe a profissão, a profissão do médico, a profissão do anestesista pelo fato isolado que aconteceu e em fatos também isolados que acontecem e dar o direito de um paciente escolher por livre e espontânea vontade levar alguém para vigiar um procedimento de saúde que está salvando a vida das pessoas. Obrigado, seu presidente. Obrigado pelas palavras. Eu vou falar no meu nome, talvez da colega também. eu realmente não. Eu acho que a função nossa é essa e me esclarecer. E eu queria até fazer um convite à vereadora assim, bem ético. Eu acho que a gente não está aqui não é para dizer nem sim, nem não. O que a gente quer mostrar é a realidade. Eu convidaria realmente tirando o TI, tiraria o centro cirúrgico, eu como diretor técnico posso até fazer esse... de conhecer um serviço qualquer. vamos lá ver como é que funciona o mecanismo do entendimento para você ter uma ideia. Eu acho que isso que é legal, é reconhecer. Eu não quero mudar de assunto, mas eu estou pensando em uma coisa que eu vou falar para vocês. A minha esposa é muito amiga do Jean Pirola e ela é uma advogada. Ela é uma mulher que ela fez a parte a parte de advogacia legal do crime. E ela fez um livro, ela defende muitas mulheres, ela fez um livro de castração química, que muitas pessoas não entendem o que é uma castração química. A minha esposa é uma mulher de 1,60m, ela é pequena, e ela fala mesmo para mim, está na praia andando, ela fala assim, quando eu estou andando com você é uma coisa, quando eu estou andando sozinho é outra coisa. Então a gente sabe que existe o abuso, está aumentando essa percepção de abuso em relação à mulher. A gente sabe muito bem disso. Então isso é uma coisa genérica que eu acho que toda a sociedade tem que ser contra, porque a gente está pensando que está diminuindo, muda até um pouco da história. Pessoal, o que eu já conheci de funcionário no hospital que fala que o pai abusou dela é uma coisa absurda. Então isso é uma coisa genérica, que ultrapassa nós. Então assim, realmente eu não me senti mal estar vindo aqui, pelo contrário, me senti bem de estar esclarecendo, eu acho que quem acredita no que faz não tem medo de falar. E eu gostaria de convidá-la eticamente, realmente, de conhecer um serviço, vamos lá, o que você quer ver? Eu vou te mostrar a dinâmica de um serviço, posso te mostrar uma função de terapia intensiva, eu queria que vocês conhecessem a metodologia, só isso, e depois vocês julgam, é só isso que a gente quer. O que a gente veio para cá foi o direito de mostrar o nosso lado, só. Foi isso que está, e particularmente eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês aí. Eu faço das minhas palavras doutor também, sinto da mesma forma, eu acredito que a transparência da nossa profissão seja bem importante para todos, porque todo mundo precisa de médico, em todos os momentos da sua vida, seja da infância até a vida, até a idade mais tênue, então, eu acho que se a gente está aqui disposto a conversar sobre um tema que é polêmico, que é um tema que toca em muitas feridas de muitas pessoas, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e deixar esse tema mais aberto, mais aberto possível, quanto mais discutido, mais fácil as pessoas realmente conseguirem denunciar quando se sentirem lesadas, então, eu acho que ninguém está livre de sofrer um abuso ou mesmo de se colocar numa situação ruim, então, eu acho que quanto mais a gente poder conversar sobre o tema melhor, mais selucidado ele fica e menos a gente vai viver isso com o tempo. Vereador Jocimar, a palavra é sua. Eu quero cumprimentar o doutor, a doutora que se propôs a vir aqui prestar alguns esclarecimentos aqui para os vereadores e dizer que no dia de ontem eu estava, talvez quem sabe eu seja o único que ainda escuta a voz do Brasil, eu estava escutando a voz do Brasil ontem, vereador, estava justamente falando desse projeto que está sendo discutido neste momento no Congresso Nacional e vai para o Senado também, com certeza. E a gente sabe, todos que estão aqui, que infelizmente psicopata, maluco, tem em tudo quanto é lugar. Tem, não tem como evitar que o camarada que entra numa escola e mata quatro, cinco crianças, o cara que lá em vez de proteger o anestesista que vai lá e violenta um paciente que está ali vulnerável, é um psicopata. Tem em tudo quanto é lugar. Logicamente que não podemos generalizar, né? Mas tem esse tipo de pessoas em tudo quanto é lugar. Mas é um assunto que está à tona hoje e está sendo discutido. E é muito saudável isso. Que bom que essa discussão veio para cá, para a Câmara de Vereadores, que está sendo discutido no Congresso Nacional, que daqui a pouco vai ser discutido no Senado também, mas que junto, nós legisladores, nós população, também toda a equipe médica que possa discutir e realmente chegar a algum consenso. É necessário isso? Será que é necessário? Importante discutir, sim, esse projeto e já parabenizar a vereadora por ter trazido a discussão desse projeto e também a doutora e a doutora que veio aqui nos esclarecer alguma coisa. Dizer também, doutora, porque eu tenho uma irmã que há mais de 20 anos é enfermeira e o meu filho está estudando e quer ser médico. Tomara que realmente que dê certo, que ele seja médico e se for que seja um bom médico. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? O que mais? Então, vamos... muito obrigado da doutora Eugênio e da doutora Renata e fica aberto aí no microfone para se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Não, realmente... Realmente foi positivo. Realmente foi positivo. E o que você falou eu concordo. Eu acho que hoje nós como sociedade temos que brigar pelo melhor. Brigar por um país melhor. E eu, cada vez que eu viajo, eu volto mais apaixonado pelo Brasil. E eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Realmente, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro porque... Eu estava conversando com ela agora. Eu, como cidadão, eu me sinto muito mal quando um país invade o outro e começa a matar. Eu me sinto muito mal quando o primo mata primo. Na minha cabeça, eu não entendo porque é que o Putin está matando os primos dele. Eu não entendo porque é que o israelita está fazendo o que está fazendo com o palestino. Porque quando você está entre brigas, entre militares, é uma coisa. Agora, quando você está atacando população, se viu quando você está bloqueando comida e tem um país mais forte que te apoia por isso, quer dizer, então, isso que é horrível entre nós. E eu acho que, sinceramente, assim, eu acho que, como o Jean falou, eu acho que a gente está aqui para discutir e mostrar os fatos. A gente não veio ser o dono da verdade que passe ou não passe. Não é essa a nossa ideia. nossa ideia é realmente mostrar. Eu entendi muito bem o que a senhora falou sobre os setores e os setores, e o convite que eu lhe fiz é oficial, não é demagógico isso. Eu quero que você conheça o nosso serviço, está entendendo? Então, veja a situação. É só isso que eu quero. A oportunidade de mostrar os fatos. Igual ele falou, todos nós não somos iguais. E graças a Deus, nós somos a maioria. Eu vou dar um exemplo super rápido. Um dia eu viajei e eu fui fazer uma compra e a mulher, a balconista me devolveu cinco euros a mais. Eu voltei para devolver os cinco euros. Aí eu falei para ela assim, você errou no troco. Ela falou assim, eu não erro no troco. Eu falei assim, você me deu cinco euros a mais. Ela olhou para mim e falou assim, você é um brasileiro? Está devolvendo um troco? Isso é a minha comissão do dia. Eu olhei para ela e falei assim, no meu país tem muito corrupto, tem muito político e não respeita a profissão, mas a maioria é boa. Então, eu ainda acredito que a maioria de nós ainda somos bons e que a gente pode mudar isso aí. Independente se a gente é a gente B ou C. Porque no final nós somos brasileiros e nós estamos de passagem nessa terra. Então, daqui a 70 anos nenhum de nós está aqui mais. Mas, realmente, eu estou contente. Não me senti agredido, pelo contrário, me senti bem. Porque eu vim defender o que eu acredito e conhecer vocês. Alguns já conheciam. Então, foi positivo para mim. Realmente, foi bem positivo. E obrigado, realmente. Muito obrigado, então, doutor Eugênio, doutora Renata. Vamos suspender a sessão por dois minutos para as despedidas. para as despedidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.